Olha, deixamos o caminhão parado lá. Olha, gente, muito bonito, né? Distância, capital brasileira do barco de fogo. Vixe, deixamos o caminhão aqui. A Sofia tá dormindo lá dentro. Olha que buracão. Quase que eu caio aqui. E agora vamos lá, gente, que eu quero dormir. Olha a porta pra mim, amor. Uma porta pra mim. Vou fechar. Eita. E agora vamos continuar a viagem. Olha, gente, passando pelo Rio Sergipe. Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Estamos aqui. No estado do Sergipe. Pensa no calor, gente. Pensa no calor, ó. Paramos aqui nesse posto fiscal. E da outra vez a gente ficou quatro horas empenhada aqui. Tomara que agora não... Não fique tanto tempo, né, gente? Olha, o marido estacionou aqui. Lá do outro lado tem um restaurante. Ó, bem lá. E tá pegando o sinal da internet. Gente, a divisa. Entrando no estado do... Ah, gente, que dá um tempo de um. Entrando no estado do Alagoas. Olha. Gente, olha o mar, né, ó. O azul ali, tudo mais. Tem que ir em massa aí, ó. Ó. Meu Deus, tá um calor, tá um bom. Não dá pra ver direito. Gente, a gente tá passando por uma cidade aqui. Aqui, em Alagoas. Olha o fervo da cidade, ó. Olha isso, gente. Tá barulho porque ali tá aberta a janela do marido. Bem movimentado essa... Nem lembro qual é o nome dessa cidade aqui. Lá atrás era a praia do francês. Depois veio a cidade de Junqueira. Essa daqui eu não sei que cidade que é. Uma cidade bem movimentada. Pessoal, eu vim finalizar o vídeo aqui. E nós já estamos no estado do Pernambuco. Tá bem calor aqui. O Nordeste é sempre quente. E até o próximo vídeo.